Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente, aparecendo aqui a sumida, né? Mas porque eu não tive tempo de gravar, gente, porque quando o marido tá em casa eu não paro quieto, tá bom? Aproveito assim quando ele tá em casa pra lavar a roupa, fazer tudo que eu não faço na semana, porque ele olha os meninos e eu, entendeu? Mas tô aqui eu, meus amores, tava morrendo de saudade de vocês, tá bom? E hoje vamos de vlog, rotina, né, gente? Organização, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? E eu vou mostrar aqui a casa como é que tá pra vocês, gente, muita roupa pra me gravar. Ei, fala pra que eu tô gravando. Vou organizar aquela comida ali, tá bom? Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero falar de um canal que eu amo, eu acompanho ela, ó, há muito tempo, gente. É o canal da Nelly Maria, tá bom? Não sei se você já conhece ela. Eu amo muito ela, gente, eu vou pedir pra vocês irem lá. Ela grava vlogs, rotina, tá bom? A vida dela no sítio, gente, tá bom, meus amores? Vão lá conhecer, vocês vão amar o canal dela, tá bom? Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Mas eu bora aqui cuidar. Faz tempo que eu acordei, já merendei, já dei merenda os meninos já, tá bom? Fala só organizar, vou lavar também duas coxas que tá pra me lavar também ali, que é a que tava na cama. E a que já tava suja, que eu não lavei ontem, eu lavei só a metade das roupas, tá bom? E eu bora lá pro vídeo, gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá, tá bom? Ah, gente, deixa eu responder uma inscrita minha que ela perguntou. Eu não tô mais tomando com a Bavital, tá bom? Ela perguntou se eu ainda tava tomando. Eu não tô, meu amor, mais tomando, eu dei uma paradinha. Tá bom? Mas semana que vem eu vou comprar novamente pra me tomar, tá bom? Vou pedir pra vocês, se não for inscrito, meus amores, caiu aqui de paraquedas. Se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações pra quando eu tá postando vídeo chegar aí primeiro, eu mando pra vocês, meus amores. E todos vocês que são inscritos, muito obrigada, eu amo muito vocês, tá? Bora lá. Começando aqui, gente, ó, tudo pra organizar, ó, tá bom? O fogão, gente, eu limpei ontem, mas foi mesmo que nada, ó. A bagunça. Não grana esse fogão aqui. Tá bom, meus amores? Aqui, ó, tudo sujo, eu vou organizar ali. Ali, gente, foi, essas bolachinhas aqui, foi que eu ganhei da creche da minha menina, ela levou pra mim, pedindo pra mim buscar. Ah, eu sei esse pacote de bolacha que eu tenho, cara, é sério, né, gente? Olha, vou organizar aqui, que tá a minha na balançona, vou desarrumar essa rede. Não grana esse pacote de bolacha, né, gente? Se você gostou, né, gente? Não grana esse pacote de bolacha, né, gente? Tá agora, gente? Cease que eu vou z 관심 para mim. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, meus amores E aí E aí E aí Os amores E aí 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 Tchau.